Olá, minhas amigas e meus amigos, sou Jorge Santoro, estou apresentando o programa Encontro Marcado com você. Estamos inaugurando a nova grade de programação da sua TV Sudeste, canal 17 da rede RCA a cabo. Na próxima quarta-feira, temos um encontro, um encontro marcado com você. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti